Olá pessoal, vamos continuar aqui no Teams, vamos falar hoje das tarefas, provas ou avaliações, como que a gente faz aqui, sem mais delongas, vamos entrar numa turma aqui, entrando na turma de ortopedia, e você tem que entrar aqui no geral, no caso ele já está aqui, vai clicar aqui no geral, às vezes você está em algum outro lugar, por exemplo, por gerenciamento de canal, alguma coisa, e não vai aparecer aqui, você clica aqui no geral, ele vai vir aqui para aparecer postagens, arquivos, anotações, tarefas, que é o que nos interessa nesse post, ou nesse vídeo. Clicando aqui, estão as tarefas já atribuídas aos alunos, agendadas no caso, estão agendadas para ser atribuídas, então tem 10 tarefas guardadas aqui, nós vamos criar uma do zero. Então, vamos começar aqui, que é o mais fácil, criar uma tarefa. Então, nós vamos chamar essa aqui de tarefa teste. tarefa teste, tarefa teste 1, né, e aqui são as instruções, então faça um resumo. adicionar recursos, se você quiser adicionar algum vídeo tutorial, algum link, alguma coisa, para a pessoa entender o que está sendo o ponto, quantos pontos isso vale, vale 10 pontos, a quem você atribui, né, se é só a turma, no caso aqui, MC369, que é a turma de ortopedia, ou se é alguma outra turma, tá, todos os alunos, só, tá. Então, eu nunca mexi nisso aqui, na verdade, né, então acho que são os alunos, pode atribuir a um ou dois alunos, mas minhas turmas sempre, as provas, atribui a todos os alunos. Aqui vem uma parte que eu uso bastante, tá, que é a data de conclusão. Então, normalmente ele já coloca a data de conclusão para aproximadamente 24 horas, mas eu faço as provas antes, é, e gosto de deixar elas prontas já para serem postadas, abertas para os alunos e também para fechar, tá. Então, vem aqui no editado. Então, por exemplo, agendar para o futuro, né, se você, se você, deixa eu só fechar aqui, ó, cancelar, se você colocar atribuir aqui, ela vai abrir já, imediatamente para os alunos, tá. Normalmente eu agendo ela para o futuro, então vamos agendar essa prova para o dia 27, tá. E aí, obviamente, que a data de conclusão tem que ser alterada, né, não pode ficar a data de conclusão antes da abertura, tá. Então, vamos dizer que a data fecha no próprio dia 27. Então, o aluno, a prova será postada às 9 horas e às 21h59 acabou, tá, acabou. Porém, olha, olha, olha o detalhe, se você não clicar aqui, ele vai conseguir entregar, vai, vai entregar com atraso, mas ele vai conseguir colocar no sistema. Se você colocar aqui, ele não consegue entregar, tá. Deu como concluído, agendo, e tá agendado aqui, ó, tarefa atribuída. Lembra que tinha 10, agora tem 11 aqui, ó. Eu vou mudar aqui, porque daqui a pouco nós vamos entrar para ver a visão do aluno, então eu vou deixar ela já como atribuída, já como pronta para ser feita, porque senão nós não vamos conseguir responder como aluno, tá. Então, vamos entrar aqui. Editar. E vamos colocar já. Ué, sei por que ele botou um horário aqui. Um horário no futuro. Ah, não, é só, desculpa, é bobageada, é só desclicar aqui, ó. Pronto. Só desclicar aqui, e aí, concluído, atribuir. Certo? Então, a prova já está atribuída. Então, essas aqui estão agendadas, e essa aqui já está atribuída. Vamos criar uma nova tarefa, tá. E agora nós vamos criar um questionário. Então, aqui, é, são os questionários que eu já criei, tá, e você pode criar um novo formulário. Então, você poderia muito bem ter vindo aqui, ó, criar de existente. Então, eu poderia buscar aqui dentro de outras disciplinas, provas que eu já fiz, tá, ou questionários que eu já fiz. Criar, dou o questionário, e agora nós vamos criar um formulário, tá. Então, eu vou criar, esses aqui são formulários que eu já uso, depois eu vou usar um aqui só para vocês verem como é que é. Criar um novo formulário. E aí, aqui tem uma sacada, puxa, demorei tempo para entender isso aqui, ó. Ele tem quiz e form, tá. A diferença é que o quiz é avaliação, e o form não. Então, quando você cria no form, é um formulário, não vai, não vai ter certo, errado, nota, tá. Então, normalmente, como a gente está falando de avaliação de aluno e tal, normalmente eu faço pelo quiz. Então, eu vou chamar esse quiz, é, de teste. Três, né, ou é dois, né. A avaliação do teste um é teste dois. Tá, vamos adicionar o quê? Uma múltipla escolha, tá. Então, o nosso quiz teste dois, ele vai ter uma múltipla escolha, né. Qual o melhor time. Certo? Então, adicionei as alternativas aqui, ó, tá. E, adicionando essas alternativas, eu posso decidir qual que é a correta. Se eu clicar aqui, eu vou selecionar a correta. A resposta é óbvia. Todo mundo sabe que o melhor time do futebol do Paraná não é nenhuma das alternativas. É o Incas Futebol Clube de Santa Helena. Todo mundo sabe disso, né. Não há como não saber. Aqui nos pontos você vai colocar quantos pontos valem. Vamos colocar dez pontos aqui também, tá. E se ela é obrigatória ou não pra você partir pra próxima questão. Então, vamos colocar sim, que ela é obrigatória. E aqui se tem múltiplas respostas ou uma só, vamos colocar. Vamos deixar uma resposta só. Esses itens aqui, ó, eu praticamente não uso, tá. Subtítulo é óbvio, né. Se eu clicar aqui, ele vai criar um subtítulo. Mas são questões que normalmente me parecem mais pra respostas rápidas, assim. E matemática, que o valor tem que estar entre tanto e tanto. Nunca usei, tá. Certo também deve ter alguma função interessante, né. Uma hora eu descubro e faço outro vídeo. Mas, enfim. Outra coisa que eu posso fazer, ó. Vou adicionar mais uma questão e uma questão de texto, tá. Essa questão de texto é resuma, tá. Aí aqui eu coloco uma resposta longa, né. Para ele ter mais tempo ali. E aqui é restrições, né. Se eu colocar aqui em restrições, normalmente as restrições são numéricas, tá. Os valores numéricos. Antes eu achava que essa restrição era número de caracteres, que era uma coisa que eu queria, mas não achei. Então, isso aqui, essas restrições são números e tal. Então, são coisas que na medicina aqui eu não uso, mas... Às vezes, se você tiver com algumas questões que sejam relativas a números, matemática, engenharia e tal. Pode ser que você use. Certo? Então, aqui acabou. Então, eu fiz aqui a provinha, chamado teste 2, tá. Já criei ele. Posso fechar aqui. E vamos lá de novo. Criar questionário. E aí, tá aqui meu teste 2, avançar. E aqui, gente, é a mesma coisa que vocês viram lá na tarefa, tá. Então, essa nova tarefa, ele já copia de cara o nome teste 2 aqui, que é o mesmo título do questionário, tá. Aqui tem as instruções. Aqui você pode escrever. E aí, de novo, vem aqui a quem você está atribuindo, né. Aqui, no caso, ele já atribui automaticamente ao canal. Mas você pode atribuir a outros canais também, né. E pode atribuir a alunos em específico. Então, eu quero adicionar mais um aluno e tal. E aqui nós vamos de novo na edição, pra editar quando que você quer, né. Quando que você quer a prova. Hoje, agora nós não vamos mexer, né. Vamos deixar aberta já. E quando tem data de fechamento também. Ou seja, fecharia dia 22, né, amanhã à noite. Então, vou dar como concluído. Exato. E atribuído. Muito bom. Temos o teste 1 e o teste 2. Vamos até editar aqui. Editar tarefa. Vou apagar isso aqui. Atualizar. Voltar. Teste 1 e teste 2, tá. Beleza. Vamos fazer o seguinte. Vamos tentar entrar lá. Pra ver como é que é a visão do aluno, tá. Vamos ver. Ok. Chegamos aqui na visão do aluno. Ele já apareceu uma mensagem no chat dele. Quatro atividades, tá. Então, vamos ver lá no chat. Como é que aconteceu. O chat. Que eu tinha mandado antes. Então, eram outros testes que eu estava fazendo, tá. Bobajado. Atividade. Aqui, ó. Quatro. Tarefas. Certo. Então, o que que... Deixa eu só clicar pra tirar isso. O que que apareceu aqui, ó. O teste 1 e o teste 2. Tá. Então, o aluno pode ver o teste 1 e o teste 2 aqui. Nessas abas aqui. Ou, ele pode vir aqui em tarefas, ó. Certo. Teste 1 e teste 2. Vamos fazer. Até isso eu nunca fiz, aliás. Vamos ver como é que vai ser. Certo. Então, lembra que esse é o teste 1? Então, a gente não adicionou questionário. Não adicionou nada, tá. Então, esse aqui, basicamente, o aluno vai escrever alguma coisa num texto e vai mandar pra cá, tá. Vamos pegar alguma coisa aqui. Vamos lá. WordPad. Ok. Arquivo. Salvar como. Vamos lá. Parar de trabalho. Teste 1. Tá. Adicionar trabalho. Olha pra adicionar do on-drive dele. Vamos lá. Novo arquivo. Ah. Desculpem. Aqui, ó. Carregar arquivo. Tá. Ele poderia fazer direto aqui. Ou carregar arquivo aqui. Área de trabalho. Teste 1. Abrir. Concluído. Tá aqui. Entregado ao professor. Tchadam. Esse bichinho é desnecessário. Mas tudo bem, né. Ó, nem sabia que tinha desfazer entrega, né. Provavelmente, depois que eu visualizar lá, ele deve bloquear esse desfazer entrega. Vamos ver. Voltar. Ó, então já sumiu aqui, hein. Vamos agora pro teste. Vamos ver como fica lá nas postagens. Ah, fica aqui ainda. E as tarefas. Ah, tá aqui em concluídas. Certamente, está aqui aí, ó. Tá aqui em concluídas. Então, eu posso clicar aqui pra reabrir ou lá nas postagens. Teste 2. O que acontece com o teste 2? Clico aqui. Ah, qual é o melhor time? Nenhuma das alternativas, né. E aqui, vamos responder. Às vezes eu tenho a impressão que eu não estou respondendo com toda essa dedicação que eu estou fazendo, né. Enviar. Obrigado. Exibir resultados. Ah, é o que eu mesmo fiz. Exibir resultados. Fechar. Jesus do céu. Só isso fazer a gente rir em Covid mesmo, né. Então, vamos lá. Postagens vai ficar normal. Arquivos normal. Não vai ter alteração. Aqui são as aulas, né. Que os alunos têm acesso. Tarefas. Provavelmente vai estar fechadinho. Aí, ó. Aí o aluno sabe que não está devendo nada. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos para o computador do professor de novo. Bom, voltamos aqui para o computador do professor. Apareceram essas três atividades aqui. Deixa eu ver se é alguma coisa relacionada à tarefa. Ah, nada aqui. Tá. Vamos ver o que acontece aqui. Notas. Será que fica aqui? Não, acho que não, né. Não, as notas aqui é depois que eu dar. Olha, ele deu um entregue aqui, ó. Eu estou usando, esse especializando em ortopedia, eu estou usando como o padrão. Ah, aqui ele já calculou 10, né. Porque aquela questão que nós demos 10, o valor do objetivo, ele já deu como 10 pontos. Só que 20 pontos porque tem uma que é escrita. Provavelmente está esperando a minha correção. Isso aqui deve estar esperando a minha correção. Vamos ver se tem mais opções aqui, ó. Mais opções, abrir trabalho do aluno. Mais opções, abrir trabalho do aluno ou devolver. Ou, já vamos ver se por aqui também dá só para ver as opções. Teste 1. Aham, aqui, ó. O aluno de especializações em ortopedia entregue. Provavelmente se eu clicar aqui, ó. Eu posso já dar a nota dele, né. Vamos dar a nota dele. 10. Ó, devolver um caso, né. Provavelmente se eu colocar assim aqui, ia aparecer o número 2 ali. Deixa eu apagar, ver se desaparece aquele número 1. É. Tá, é quando seleciona, né. Então, um caso. Nota 10. Devolver. Ok. Então, eu controlo aqui quem eu preciso e quem eu não preciso avaliar. Ah, vamos lá. Notas. E apareceu a nota 10 aqui. Uhum. E posso vir aqui e abrir o trabalho. Tá aí. Toda maravilha que o aluno escreveu, né. A gente está acostumado a ler. Vou fechar. Vamos lá. Agora eu vou abrir por aqui só para a gente ver se tem uma grande diferença, né. Abrir o trabalho. Ah, aqui eu posso dar nota por aqui também, ó. Ah, ah. Vou fechar aqui. Ou eu posso devolver. Hum, esse devolver não resolveu. Pelo jeito eu tenho que dar nota lá mesmo. Abrir. Então, eu posso dar o 10 aqui. Review next. Provavelmente não vai ter nada, né. Vamos ver. Bom, não mudou nada. Então, provavelmente não tem nada. Então, vou fechar. Agora, aqui ele deveria dar 20 pontos, né. Não é isso? Então, vamos lá. Volto para as tarefas de novo aqui. Tcharam. Avaliado. Devolvido. 20. 10, 10. Devia dar 20? Eita. É, minhas contas deveriam dar 20, né. Vamos ver aqui. Exibição do aluno. Ah, tá. Exibição do aluno é para ver como o aluno enxerga. Tá. Tudo bem. Não me interessa isso. Quero ver as notas. Ah, finalmente. 20, tá. Então, 10, 20. Agora sim, faltava só dar uma atualizada. A ideia é esta mesmo. Tá. Então, é assim que eu acho que vai ficar o tutorial. Vamos voltar lá no computador do aluno. Vamos ver se acontece alguma coisa muito diferente. Bom, aqui no computador do aluno. Vamos ver lá em tarefas. Notas. De certo vai aparecer só as notas dele, né. Aham. Aí, ó. Né. Então, teste um 10 de 10. E agora esse aqui 10 de 20 não entendi, né. Ele deveria aparecer 20 de 20. Vamos dar um atualizar aqui. Não. Só 10 de 20. Eita. Vamos voltar lá no computador do professor. Bom. Aqui tá 10 e aqui tá 20. Vamos dar um atualizar. Vamos clicar em devolver aqui de novo, né. Vamos ver se é isso aí, né. As coisas de tecnologia, né. Bom, voltando aqui no computador do aluno. Já aparece aqui, ó. Atribuição retomada no teste 2. Tá vendo? Talvez. Seja isso. Que é o teste 2 aqui que tá dando essa zica da nota aqui. Vou dar um atualizar. Graças a Deus, né. Senão ia ter que parar o vídeo, ver o que tá acontecendo e voltar depois e tá tarde. Eu tô com sono. Então, basicamente, era isso que eu queria mostrar nesses vídeos aqui. É o que eu tenho colocado de teste pros alunos, tá. Eu vou fazer uma última, mostrar um último item, que é como é que eu tenho usado alguns testes que eu acho que é uma coisa bem legal, porque como nós estamos iniciando no mundo online, não iniciando no mundo online, mas tentando entender ainda como é esse mundo online, existe uma questão, principalmente agora, falando com os meus colegas professores da área de saúde, que é a questão do sigilo médico, né. E a impressão que eu tenho é que os alunos têm pouca noção do que isso significa, tá. Então, eu montei uma forma de teste que é pra ele ter noção do que é o sigilo médico, do direito do paciente, de não ser exposto. Muitas vezes a gente coloca casos clínicos na aula, né, e os alunos não percebem que aquilo lá é uma pessoa e ele pega aquele print e joga na rede social. A maior parte das vezes, não, todas as vezes que eu vi isso acontecer não foi por maldade, sabe, é uma questão que acha bacana, elogio a aula e tal, mas enfim, ele tá infringindo o sigilo médico, tá. Então, o que eu fiz? Olha lá. Vamos voltar lá pro contador do professor. Então, aqui nas tarefas, tá, tem uma tarefa aqui chamada Políticas da Disciplina, tá. Vamos abrir ela aqui. Eu vou fazer uma alteração na edição aqui, vou desclicar aqui, vou concluir, atribuir. Então, agora ela vai estar liberada pra ser realizada pelos alunos, tá. Não tá mais agendado, ó, inclusive, desaparece o agendado aqui. Já aparece no computador do aluno alguma coisa. Ó, foi não sei o que, aparece lá, uma tarefa. Vamos lá nas postagens. Vamos ver se vai aparecer lá. Apareceu, ó, Políticas. Posso clicar aqui. Então, dessa vez nós vamos clicar por aqui pra fazer a última, o último item. Última opção que eu encontrei aqui. Então, aparece tarefa obrigatória e tal, quando que fecha, bababá. Vamos clicar aqui no meu trabalho, né. Então, primeiro, entendo que o conteúdo da matéria é de fundo didático e faz parte da minha formação. Não estou opta pra escrever nenhum tratamento até a minha formação de terceiro grau estar completa, mesmo que baseada em conteúdo científico aqui passado. Então, o que que significa? Tem muito aluno, muito não, isso é mentira. Eu já passei por situações em que o aluno vê o que você passou na aula e começa pra escrever pra família. Ó, o senhor deu na aula lá, super legal. Então, ele não percebe que ele tá exercendo uma má medicina. E, de novo, eu não vejo má intenção nisso. Então, ele tem que entender isso aqui, tá. Então, ele vai ter que responder, né. Obviamente que ele vai responder que sim. Sobre o conteúdo disposto, entendo que tenho livre uso, porém, não fui eu que produzi esse material. Não tenho direito de compartilhar nenhum meio eletrônico ou não eletrônico, o que inclui redes sociais, né. Basicamente, isso aqui quer dizer o seguinte. Você não pode pegar a aula que alguém produziu e repassar pra alguém, tá. Não pode. Eu não me preocupo com as minhas aulas, porque elas estão todas online já. O problema é que as aulas que a gente dá, às vezes, em ambientes mais fechados, que é a graduação, existe exposição de pacientes, né. Um acesso cirúrgico, uma imagem e tal. Claro que a gente tira a identificação, mas mesmo assim é o paciente que tá lá. Então, é pra evitar esse tipo de coisa que eu coloco esse item, né. Mesmo porque minhas aulas estão todas online já, já é de livre acesso, né. Em caso de qualquer atividade por vídeo, exposição, imagem, professores e alunos, fica terminamente proibido a veiculação da imagem, voz e conteúdo do professor ou de qualquer outro colega em qualquer meio eletrônico ou não eletrônico. Isso inclui redes sociais, tá. O que que quer dizer isso aqui? Muitos alunos, muitos alunos, de novo, eu já tive casos de alunos que pegam fotos no meio da aula, tipo de print daquele quadrinho com todo mundo lá, e faz piada com o cabelo do colega, bota na rede social, aí a coordenação do curso chama o professor pra explicar por que que estão fazendo piada com o cabelo do aluno, enfim, né. Então, primeiro, a imagem das pessoas, as pessoas têm direito sobre a sua imagem, você não pode ficar pegando a imagem dos outros e jogando por aí. Muito menos ficar fazendo brincadeira de mau gosto, tá. Então, ele tem que ter noção de que é proibido você veicular a imagem de outras pessoas sem autorização, tá. Essa é a ideia. Esse é o mais sério de todos, parece uma piada, mas é verdade, que as pessoas têm que saber o que é plágio. Eu já tive alunos que alegaram não saber o que era plágio, tá. Eu não sei se ele tava dando uma de João sem braço. Enfim, aqui está a definição de plágio. Então, quando você for fazer a provinha lá, aquela provinha escrita, você não pode copiar e colar, né. Aliás, não é nenhum grande sinal de inteligência um aluno fazer um negócio desse hoje, porque a gente copia e cola no Google, e aí aparece se você copiou ou não. Além do Google, existem cinco ferramentas eficientes para detecção de plágio, muito eficientes, tá. Então, é, pessoal, não dá mais, né, não dá mais pra se esconder e tal. Então, se você copiar e colar, a gente vai saber, e você tem que dar ciência de que sabe o que é plágio, né. Aqui tem coisas importantes, que é um pouco repetitivo, porque é de novo a questão de sigilo, né. Então, por exemplo, estou ciente, eu não sei o que é esse question aqui, isso aqui deve ser algum erro meu lá, depois eu dou uma olhada lá, tá. Então, partilha aqui. Estou ciente do que o código de ética médica, principalmente no seu capítulo 9, nos seguintes itens, sigilo profissional, principalmente aqui, ó. Fazer referências casos clínicos identificáveis. Olha esse aqui, ó. Exibir pacientes ou seus retratos em anúncios profissionais ou na divulgação de assuntos médicos, em meios de comunicação, certo, o que inclui rede social, mesmo com autorização do paciente. Então, mesmo assim, você estaria infringindo o código de ética médica, né. Alguns alunos vão ligar assim, ah, mas eu não sou médico ainda, não respondo ao código. A questão de sigilo responde sim, tá. Então, quando você tem acesso a informações do paciente para o seu aprendizado, você é responsável pelo sigilo sim, né. Obviamente que o aluno vai responder por questão de técnicas, mas por sigilo responde, tá. Então, isso é muito importante, artigo 75 do código de ética médica, capítulo 9, artigo 75. Eu bato muito isso aqui em aula. E aqui a questão de publicidade médica, tá, que basicamente é que você não pode botar as pessoas na rede social sem a devida autorização. Então, esses aqui são problemas que eu já passei. De novo, é minoria, é exceção, é um número muito pequeno de pessoas que passam por isso. Nenhum caso eu achei que foi má intenção, mas dá dor de cabeça. Dá dor de cabeça, dá perturbação. Então, isso aqui eu acho que é uma coisa... Eu fiz isso aqui há pouco tempo, acho que talvez eu vá mudando, deixando ele um pouquinho mais consistente com o tempo, mas eu acho importante que ele leia isso antes de ir para esse mundo online, porque agora tudo vai ser gravado, registrado e compartilhado. Só que eles são aprendizes de área de saúde e ele não pode compartilhar imagem de paciente, né, e nem do colega, e nem do professor, né, não sem autorização, obviamente. Ok, pessoal, espero que tenha ajudado e um abraço para todo mundo.